Se tu amasse eu, se tu amasse eu, eu não ia chorar, eu não ia sofrer Dá só uma chance pra esse vaqueiro, virar o medo que tem no seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você, tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Pesadinha de loucão Partindo agora de Lusança, Pesadinha de loucão O nome da música é Boiú, sucesso em todo o Brasil Tu gosta de morder ou de chupar? Chama minha banda Chega o fim de semana dançando com a galera O nome da música é Boiú, sucesso em todo o Brasil Chegou fim de semana, vou sair com uma galera Vou cair na bagaceira, vou beber rapariga Eu vou dançar pizzeria, arrasar uma novinha, papazinha mudaria Mas eu não vou perguntar Tu passa de morder ou de chupar? Eu tô também, eu tô também Chegou a minha cara, eu tô na bolcheza Tu passa de morder ou de chupar? Eu tô também Também fui um e o pessoal da rua te recebe bem Chegou fim de semana, vou sair com uma galera Vou cair na bagaceira, vou beber rapariga Eu vou dançar pizzeria, arrasar uma novinha, papazinha mudaria Mas eu não vou perguntar Tu passa de morder ou de chupar? Eu tô também Também fui um e o pessoal da rua te recebe bem Chegou fim de semana, vou sair com uma galera Tu passa de morder ou de chupar? Eu tô também Também fui um e o pessoal da rua te recebe bem Vem respeitar a chuparia Berlim Tô passando a de mar, tamo junto, irmão Se eu não fui um e o pessoal da rua te recebe bem Eu faço um e o pessoal da rua te recebe bem Eu tô também na sala de ralas Chega, puxa mais piselo, vem mais sucessão Ele só tem carro chique Treinar na Smart Fit Camisa tá com bubóis Ele tá melhor que nós Seu cabelo é pisário Profissão é empresário Boa vida é estourar É o coroa, é o coroa, é o coroa, é o coroa Já sabia ficar tudo louca na cama de estrangeira É o coroa, é o coroa, é o coroa, é o coroa, é o coroa Já sabia ficar tudo louca na cama de estrangeira Ele só tem carro chique Treinar na Smart Fit Camisa tá com bubóis Ele tá melhor que nós Seu cabelo é pisário Profissão é empresário Boa vida é estourar É o coroa, 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 é o cor E o som já pisa aqui no chão Chama o seu brilho Eu olho para o produção Chara, tchara, 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 tchara Vivi a lua de tiné Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na Ela andava de musão Do nada venceu a vida E o povo comenta Trabalha com o quê? Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem o Viajo, vez para o Paris O outro é de Sertão Ai meu Deus Essa novinha tem o Chara, tchara, tchara, tchara Chama o seu brilho Wesley Sertão E a lua de tiné Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na Ela andava de musão Do nada venceu a vida E o povo comenta E o povo comenta Trabalha com o quê? E o peça Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Ai meu Deus Essa novinha tem o Livão Vida, ajuda, esparar E o povo comenta E o sertão Ai meu Deus Essa novinha tem o Livão Chama o meu signo Invernade, respeitado e veredos Igual que o chão puxa no piseiro Where do we go, where do we go Whenever your head is in your love Maybe you're scared I know that it's a week and go Where do we hide, where do we cry I know you're not the only one Whenever you're down I know that it's a reason You feel like you're falling You feel like you're far away Lost in the dark Breaking up to it I know you're on the same You're taking the law But there's no need to run To the end of the day I know that it's a week and go Chega o fim de semana Toca no piseiro Elas são doidas pra sentar E eu tô doida pra curtir Hoje o Jaraqui é grande Tô pronto, me irmão, dê Toca aqui novinha Chega o fim de semana Toca no piseiro Elas são doidas pra sentar E eu tô doida pra curtir Hoje o Jaraqui é grande Tô pronto, me irmão, dê O paredão já tá ligado Várias novinhas acais E pintando o aventão E eu já tô carando mais Hoje eu tomo 18 Hoje ela só doida pra sentar Jaca meia bola Na perna lá do pisou Where do we go? Where do we go? And now you're ready to stay in love And now you're ready to stay in love And now you're ready to go Where do we hide? Where do we cry? Do we do nothing more We do you know Where do we go? And now you're ready to go Where do we go? Where do we go? And now you're ready to stay in love And now you're ready to stay in love Where do we hide? Where do we cry? And now you're ready to go And now you're ready to go And now you're ready to go Where do we hide? Hoje o Jaraque é grande, tô pronto por desvotei Toca aí no meu sol, hein? Chegou o fim de semana, toca mil teseiras Elas são doidas pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Jaraque é grande, tô pronto por desvotei Toca aí no meu sol, hein? Paredão já tá ligado Empinando o rabetal e eu já tô Hoje eu tô no meu sol, então André Pizaninha Bota na pegada do ator Fala gente, felicidade de estar aqui pela primeira vez Aqui na Choperia Berlim, desde já agradecer meu parceiro Ademar Toda essa turma massa e agradecer pela presença de cada um de vocês Só lembrando que a gente é a primeira vez, né Paulinho? O nosso show aqui no Estádio do Rio E desde já agradecer meu parceiro Ademar, tamo junto misturado Então chama de música, chama de Pizaninha, bora de sucesso, vai Puxa, meu, tem a classe Diferente dos iguais, tem que respeitar, é show de verdade O nome da música é Situa Maciel, sucesso nosso com meu vaqueiro João Gomes É mais uma que explodiu em todo o Brasil Vá, chama! Isso é pegada, pegada de vaqueiro Você tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com fé atrás Por causa de alguém prometeu te amar E te machucou demais Se tu amasse eu, tu amasse eu Tu não ia chorar, não ia sofrer Se tu amasse eu, tu amasse eu Você não ia se arrepender Eu sou uma pegada, pegada de vaqueiro Eu sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com fé atrás Por causa de alguém prometeu te amar E te machucou demais Se tu amasse eu, tu amasse eu Tu não ia chorar, não ia sofrer Se tu amasse eu, tu amasse eu Se tu amasse eu, tu amasse eu Eu sou uma pegada, pegada de vaqueiro 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 E o bruto também sabe amar, leva eu pra você E tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão na roça, já vem de palha e volta Eu sei, eu sou bem diferente do seu jeito Já ainda tá machucado aí, mas vou cicatrizar Se for preciso eu tiro o dedo só pra te dar Deixa eu te mostrar, que o mundo pra mim se arremar Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você E tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão na roça, já perdeu Eu sei Tem que respeitar diferente dos iguais Tô parceiro Ademar, obrigado pelo convite, meu irmão Chão pediu a Berlim Chama na pressão, bota a marcha reduzida A pluma do meio do mundo é mais um sucesso Chama, vamos, vamos embora Bota a marcha reduzida, que não sobe devagar Tanto no meio da ladeira, nós não pode mais votar Bota pra direita, bota pra esquerda no mar E se não der certo, eu não tento da sua errada Porque não sabe de onde vem Olha que bota pra adorar Bota pra cremer As regras tão rebolando, deixa o galho bater Puxa pra riba, chama na pressão As regras tão endoidando, tão jogando na minha mão E bota pra adorar Bota pra cremer As regras tão rebolando, deixa o galho bater Puxa pra riba, chama na pressão Para minha bala, chama, chama seu menino E bota a marcha reduzida, que não sobe devagar Tanto no meio da ladeira, não pode mais votar Bota pra direita, bota pra esquerda no mar E bota pra fazer poeira E se não der certo, eu não tento da sua errada Ele não sabe de onde vem Eu disse bota pra adorar Bota pra cremer As regras tão rebolando, deixa o galho bater Puxa pra riba, chama na pressão Eu disse bota pra adorar E bota pra cremer As regras tão rebolando, deixa o galho bater Wesley, cd Chama, chau, chau Diferente dos iguais, tem que respeitar Satisfação enorme de estar aqui A Chão Peria, o Berlim É show de verdade Obrigado meu parceiro Ademar Obrigado cada um de vocês Tem que respeitar Então chama o Epizeiro Puxa mais sucesso Vamos embora E ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Puta rara E eu disse vai se acabar Chama, pegada, adoriza Chama, pegada, adoriza E ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Puta rara Toma, 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 toma Toma, toma Eu disse mais a cavalgada Toma, toma Pode pra filmar Toma, eu disse mais a cavalgada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Diego Sousa Pisa de luxo O nome do Galera é Sara Rara da Pisada Tamo junto Pode abraçar, irmão Diego Sousa Pisa de luxo Diretamente do meu Ceará Vai, 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 vai Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha, de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira, chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha E chama todos, conta-te, pra fazer a putaria Hoje é rei do terceiro, dia que fazia a via E a bíblia é o livro, vem já fazer a banca Vem, vengo a bãnaceira, uma batinha, e ela de boneca Vem, vengo a bãnaceira, vengo a bãnaceira, uma batinha, e ela de boneca Chama, sirve Olha que hoje é dia de magasera Que chama a galera pra cair na galeteira Hoje é dia de comer água Pintar nossa raba de onde fazer besteira Hoje é dia de magasera Que chama a galera Hoje é dia de comer água Pintar nossa raba de onde fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é dia de comer água Tia de magasera Que chama a galera pra cair na galeteira 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 Tchau! 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 De meu parceiro Ademar Tem que respeitar É diferente dos iguais Chama, puxa mais sucesso Agora se mora Vou até Chama minha banda Toda noite é assim Um copo de cerveja Traz fria a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente é pedido em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem tá lá que sente Os sinais do mente Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem tá lá com sede Os sinais do mente Confessa que não tem amor 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 Tem que respeitar o repertório Toda noite é assim Um copo de cerveja Traz fria a cabeça Tá judiando de mim E nós do nosso fim E nós do nosso fim A gente é pedido em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tocar e perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem tá lá que sente Um sinais do amor Peça que não tem amor Peça que não tem amor 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 Chama, chama e sucesso Lá, 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 lá Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar Vou me entregar Vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso E quando o sol raiar Venha me encontrar A barra começou E o pisino vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota a lenha lá Porque ele chama Lamento o paredão Dança o rapetão Quando toca meu pisino Ela peça até o céu Tão vinha sapatinha Tá perdendo a minha Chama, não pega a minha Vá para o meu DJ É de nada, é de nada Bora, bó, bó E quando o sol raiar Venha me encontrar A barra começou E o pisino vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota a lenha lá Porque ele chama Ela quer dançar Falando o paredão Dança o rapetão Quando toca meu pisino Ela peça até o céu Tão vinha sapatinha Tá perdendo a linha Chama no rapetão deliver Ba blá blá 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 Ó pibia se fama Sabe no definição Você deve ir pra mim Ou você deve ir pra vocês Isso não sabe É isso que você deve estar E toda vez que eu sinto, sempre é fontei Eu morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo, me sinto na sua Tu és uma arte que Deus desenhou Minha Deusa, a sua desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra mim pra ficar colada Coladinho, coladinho Minha Deusa, a minha desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto, sempre é fontei E toda vez que eu sinto, sempre é fontei E toda vez que eu sinto, sempre é fontei Quando eu te vejo, me sinto na sua Tu és uma arte que Deus desenhou Minha Deusa, a sua desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra ser mulher solteira Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa, a sua desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Amor um cabarei não serve, viu? Tamo junto, meu irmão Diferente, doze guardi Tamo junto, pai Chopperia, Berlim, obrigado de verdade Toda essa automação que fazem a Chopperia, Berlim Meu parceiro Ademar, obrigado, meu irmão É diferente dos iguais Charará diferente é o gogó Chama na pressão, puxa Chame Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os dois Olha a gente nessa cama O que cê sente Quando cê mete na minha cara Bateu uma hora, deixa lá soar E eu percebo a cada vez que Cê não gosta de Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mete na minha cara Bateu uma hora, deixa lá soar E eu percebo a cada vez que cê não gosta de Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Vai ser um choro no rosto Vai ser um choro Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com o vestido Cê é doce, louco e nem Pra me enriagar, me usar Sabe quando eu vou te viciar Nesse meu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou te viciar Nesse meu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Alô, Fred, candidato Chama-se a minha Só menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com o vestido Cê é doce, louco e nem Pra me enriagar, me usar Sabe quando eu vou te viciar Nesse meu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou te viciar Nesse meu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão O parceiro é de nada Ele é o bagaceiro Segura o vento É o bagaceiro que eu vou te arrancar do coração O que eu vou te arrancar do coração Pela presença Felicidade de estar aqui Agradecer em nome de Ademar Show de verdade Segura o tom minha banda Vai A galera que gosta de beber com força Aquela pitu cortosa e pioca, uísque Chama meu safoneiro Ô mulher, você é linda És a linda das mais linda Igual a você não tem És a flor que salta o cheiro Ai, a desse vaquero Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Café tem que ser quente Chá tem que ser mordo E o homem tem que ser bom de cama Que é pra mulher não fazer de corno Chão meu safoneiro Chão meu safoneiro Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito Serei honrado Amor de um corte Nem pintos cabelo Você faz bota Sem ser de modelo Andréis, pulseiras E brincos pra quê? Você usa joias Essa joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo E você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Diferente dos iguais Tem que respeitar Amor Amor tão bonito Foi bonito Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Amor Fui rico de amor Não me apaixonar Não me apaixonar Só quero te amo Só quero teu amor Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo Pensa em mim Pensa em mim Dei uma carta Dei uma carta pra lembrar E dei um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu te amo 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 Pra que você Pra que você Pra que você Não me iludisse Se assim Me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Seu grande amor Diga pra mim, diga! Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Grande amor Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Dessa triste Chama no récord Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão Dessa bebê pra mim qual a razão Ela me pede, não para não Vem sentando gostoso no par Vem jogando de lado Vem deslizando Eu tô casando Ela me pede, não para não Vem sentando gostoso no par Vem jogando Chamada, pegada no roqueiro A lua do parceiro, o Alisson cantou E faremos os pais Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha boca Essa bebê pra mim qual a razão Essa bebê pra mim qual a razão Vem deslizando Eu tô casando Ela me pede, não para não Vem sentando gostoso no par Vem jogando Ela me pede, não para não Vem sentando gostoso no par Marcelo Alisson cantou Forró de alto nível Alô, é de nada Jamais o Zé sonho Jamais o Zé sonho Jamais o Zé sonho Pra quem tu foge de mim Pra quem tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Que liga, fala, eu sou filho, vou ler Tu prota de toda a saga Toda a polvoza A gente vai Tem todo o homem Que me pede, não para não Sapadinho, tô sozinho Eu sou filho, vai A gente vai Caramba Eu sou filho E eu sou o Zé sonho Se vai ser sempre assim Paramba E eu sou o Zé sonho Que me pede, não para não Eu sou o Zé sonho Eu sou o Zé sonho Na minha boca Vai, 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 sempre volta Vai, 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 na roça Chega jogando a sua amiga Vira a calcinha, a safadinha vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Será sempre assim Ela Yetupim Agora eu somentei Vira a calcinha Val aplausos Desde agora Vai, vai, vai Tem que passar Queafa Vai, 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 vai Iam, é, vai, vai Vai, 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 vai É de maior, ah, 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 ah O longe do sozinho, o safadinho Vai, 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 vai Ah, 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 ah Vai, 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 vai Pega o carinho E o mota não vai Até de maior, ah, ah, ah Pega o sozinho Tu vai, tu sempre volta Seu quarto é o lindo da roda Chega só Jogando, sorrinha, vira a calcinha, a safadinha, vai, a deve vai Chamado, sumir, que não dizem Parabéns meu parceiro Wesley, parabéns meu irmão, tamo junto A caminhão do pé que eu vou te pôr Eu entro a bola, a somada começou, meu de gato em cara me chamou No beco, safada, vai passando a mão a gaste Olha o sorrinho do vídeo Bota na mesa A caminhão do pé que eu vou te pôr Tô entrando na base, o malhão começou Meu de gato em cara me chamou pro meu gol Safada, vai passando a mão a gaste pelvicão, na base, o malhão sao, enfim que eu vou te pôr O pain, quando você morra ali, meu de gato em cara me chamou pro meu Gato em cara me chamou pro meu dia Gato em cara me chamou pro meu gol A americana E a missão, é a missão, é a missão Show Tô chegando pra não pra cuidar do teu coração Mas calma vida, chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu já tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Fica aí, senta aí, eu bato de frente Fica aí, eu bato de frente Fica aí, senta aí, eu bato de frente Olha que a madeira do moreno Tamo junto, meu irmão Diferente dos iguais Champeria, Berlim, meu parceiro, Ademar Obrigado de verdade pelo convite, tamo junto Obrigado a cada um de vocês, tem que respeitar Quer dançar, moreno? Quer dançar? Chama o forrazinho, vai pro moreno dançar, vá Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai seu cheiro E pregui, dor não sai Eu tentei, tentei evitar Mas só sei te amar, te amar Compartei a sua Ele pode esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Ele ia esquecer esse amor Fala da puta E só me maltrata, bate, bate, machuca O aranha do jantar, maldição Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Ele ia esquecer esse amor Fala da puta E só me maltrata, bate, bate, machuca O aranha do jantar, maldição Só penso no seu beijo Segura o aranha Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai seu cheiro E pregui, dor não sai Eu tentei, tentei evitar Mas só sei te amar, te amar Compartei a sua Ele pode esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Ele ia esquecer esse amor Fala da puta E só me maltrata, bate, bate, machuca O aranha do jantar, maldição Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Ele ia esquecer esse amor Fala da puta E só me maltrata, bate, bate, machuca O aranha do jantar, maldição Só penso no seu beijo O aranha do jantar, maldição O aranha do jantar, maldição Eu comecei uma merenda O aranha do jantar, maldição 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 Eu comecei uma merenda Eu conheci uma americana lá na vaquinha Ela falava comigo, eu não entendia não Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Bora meu DJ! Chama! Mais um sucesso, pisadinha de luxo Hoje eu vou pra vaqueada dançar, rocha ao nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar o forró Hoje eu vou pra vaqueada dançar, rocha ao nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar o forró Eu descobri a senha do irmateiro É colocar no forró uma voz do estrangeiro Eu descobri a senha do irmateiro É colocar no forró uma voz do estrangeiro Cadê? 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 A senha do irmã? Hoje eu vou pra vangueira Pra dançar a rocha ao nó Vou chamar uma vangueira Pra nós cortar o forró Hoje eu vou pra vangueira A dançar a rocha ao nó Vou chamar uma vangueira Pra nós cortar o forró Eu descobri A senhada dos madeiros É colocar no forró Uma voz do estrangeiro Eu descobri A senhada dos madeiros É colocar no forró Uma voz do estrangeiro Whenever, whenever Remember to be together A dançar a rocha ao nó A senhada dos madeiros Agora, a senhada dos madeiros 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 Tamo junto, meu irmão Tem que respeitar Obrigado, diverto Como é o nome? Adejane, né? Alexandre Tamo junto Chão na pressão Puxa, piseiro Vamos embora Chegou uma mensagem Morarinho Morarinho No mazer Nasceu na casa dela Ela sumiu na minha vida Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas nem criadei O olho fechou E quando eu acordei Assim vai, meu amor Com o boy da raios A data se mandou Tem um espetinho Ela terminou Com o boy da raios A data se mandou Com o boy da raios Com eu aqui no peito O ronco do motor Que amassou Que amassou Diferente de lá Chegou uma mensagem Morarinho No mazer Música Passei na casa dela Ela sumiu na minha vida Estava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Vai me embriaguei, o olho fechou E quando é uma cordeira se vai, meu amor Com o boi da raios, a gata se mandou E no espetinho, ela caminhou Com o boi da raios, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o roubo do motor Chama, 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 chama Eu chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero ser girinho, é louca, bobotada Lembra, bate, 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 bate Eu chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero ser girinho, é louca, bobotada Lembra, bate, 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 bate Me convido pra cá, já quis ser um ciginho Já tô preparada, querendo Me bota-me, só pra quando faz o que quiser comer Na cama sou sua, tua, na rua sou a luz Me bota-me, só pra quando faz o que quiser comer Na cama sou sua, tua, na rua sou a luz Me bota-me, só pra quando faz o que quiser comer Na cama sou sua, tua, na rua sou a luz Chega! Chega! Eu chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero ser girinho, é louca, bobotada Lembra, bate, 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 bate Eu chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero ser girinho, é louca, bobotada Lembra, bate, 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 bate Me convido pra cá, já quis ser um ciginho Já tô preparada, querendo Eita, bate, 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 bate Me bota-me, só pra quando faz o que quiser comer Na cama sou sua, tua, na rua sou a luz Show! Show! See you! Já vou só entrar Já vou entrar Vem cá não tem nós e hoje a noite não perde Vou ver dançar no meu presente só de barulhão E às vezes sentar no chave Vou ver caindo de marcelo Vem cá não tem nós e hoje a noite não perde Vou ver dançar no meu presente só de barulhão E às vezes sentar no chave Vou ver caindo de marcelo A gente hoje é para receber Quando tem isso nós botamos para gerar Paredão do talo, pare não só de cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar E vem cá não tem nós e hoje a noite não perde Vou ver dançar no meu presente só de barulhão E às vezes sentar Vou ver caindo de marcelo Vem cá não tem nós e hoje a noite não perde Vou ver dançar no meu presente só de barulhão E às vezes sentar Vou ver caindo de marcelo A gente hoje eu vou me tocar E às vezes vem cá não perde Capeuję do talo, pare não quer dizer o meu presente症 E às vezes sentar Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar Não quero nem saber que hoje eu vou me tocar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.